Eu não quero perder esse bonito que a gente tem, esse lado bonito que a gente tem, que é bonito, tipo, foi genuíno, entendeu? Mas eu queria, tipo, tentar talvez lá fora, sabe? E aí eu queria tentar não ser um casal aqui dentro. Vai doer um pouquinho, mas tudo bem, seguimos, não tem problema. E eu fico, fica de boa, eu tô de boa. Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito. Você não procura um namorado, e eu farei do mesmo jeito. No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós. Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura, nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura. Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura, nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura. No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós. Quando o fim do fim passar, e você vier pra me abraçar, quando o sol se esconder, vê se você para pra entender, que eu fui e sempre serei, um bobo apaixonado. Amor, a nossa história te dá um tempo, custou caro, fez doer, corremos risco, de outro alguém aparecer. Quando o fim do fim passar, e você vier pra me abraçar, quando o sol se esconder, vê se você para pra entender, Que eu fui e sempre serei, um bobo apaixonado, por você.